O item 10, processo 48.500.4392.2010.51. Transferência sem ônus das instalações de transmissão de interesse restrito da UHE Foz do Chapecó, compostas pela subestação Foz do Chapecó e pelas linhas de transmissão Foz do Chapecó, Chanchirei, Foz do Chapecó, Guarita, com 200 estrito a KV, para concessionário de transmissão e incorporação dessas instalações à rede básica. Diretor relator, doutor José Girosa, informe que há pedido de sustentação rural. Então, trata-se de transferência das instalações de transmissão de uso exclusivo da UHE Foz do Chapecó para concessionário de transmissão e incorporação à rede básica devido ao acesso da RGE na SE Foz do Chapecó em 230 a 138 KV. Em 26 de junho de 2003, foi celebrado o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 128-2001 entre a União e as empresas que constituíam o consórcio energético Foz do Chapecó. Essas instalações são compostas por uma linha de transmissão em 230 circuitos duplos com 68 km de extensão interligando a SE Foz do Chapecó à SE Xancherê e uma linha de transmissão 230 circuitos simples ligando a UHE, a subestação da UHE Foz do Chapecó à subestação Guarita com 70 km de extensão além da própria SEUHE Foz do Chapecó em 230. Em 8 de 10 de 2007, por meio do ofício número 184, conjunto das áreas SCT e SRT, foi informado ao Ministério da Energia que as TUSTS que seriam estabelecidas para o leilão 1 de 2007 considerariam que os custos referentes aos circuitos entre a subestação de Foz do Chapecó e as subestações Xancherê e Guarita são de exclusividade da UHE Foz do Chapecó e por isso não somariam a tarifa de uso do sistema de transmissão. E tal entendimento era compatível com o disposto do contrato de concessão dessa UHE. Em 16 de 10 de 2007, foi realizado o leilão número 1, no qual a UHE Foz do Chapecó comercializou 259 megawatts médios de energia. Em 24 de setembro de 2008, por meio de carta, a CCE solicitou o esclarecimento da ANEL contra a definição da localização dos pontos de medição referentes à UHE Foz do Chapecó. Em 6 de 10 de 2008, em atendimento a essa carta, por meio de ofício, a SRT informou a CCE que, conforme o contrato de concessão 128, as linhas de transmissão da UHE Foz do Chapecó e as subestações de Guarita e de Xancherê, 230 KV, são de interesse restrito à central geradora, não havendo, portanto, par da rede básica. Em 11 de 11 de 2008, por meio de ofício, a SRT reportou novamente a carta da CCE e solicitou a CCE que estudasse um algoritmo para avaliar das perdas a serem atribuídas à UHE Foz do Chapecó e aquelas devidas ao fluxo de potência proveniente da rede básica. Em 8 de 4 de 2009, por meio de carta, a Foz do Chapecó Energia, FCE, solicitou a SGH alteração do projeto de barramento da SE Foz do Chapecó de barra dupla a quatro chaves para barra principal e transferência, pois, conforme a afirmativa da FCE, que estudos realizados em 2003 indicavam o atendimento de cargas celestes por meio da SE Foz do Chapecó e que os estudos de 2007 indicariam o atendimento por meio da SE Passo Fundo. Em 27 de julho de 2009, atenção à carta da FCE, a SGH encaminhou ao solicitante o ofício de número 3.178, informando que o arranjo da SE Foz do Chapecó deveria ser de barra dupla a quatro chaves em função da possibilidade de futuro atendimento à carta a partir dessa solicitação. Em 8 de setembro de 2010, por meio de ofício, a SRT solicitou ao INES que analisasse as perdas elétricas nas linhas de transmissão de uso exclusivo da UHA e a Foz do Chapecó de forma a definir o valor de perda regulatória a ser atribuído à usina. Esse valor seria utilizado pela SE SE para a contabilização das perdas dessa linha. Em 12 de agosto de 2010, a SRT emitiu nota técnica nº 80, propondo que, a partir da data de entrada em operação da UHA e a Foz do Chapecó, a SE SE considerasse para fins de contabilização de perda associada a usina um valor de 1,3% da energia gerada ou da demanda consumida. Em 12 de agosto de 2010, por meio de ofício 126, a SRT encaminhou nota técnica à FCE para manifestação. Em 19 de agosto de 2010, por meio de ofício, a FCE acordou com a metodologia de calco de perda, bem como com a aplicação do valor único de 1,3% da energia gerada considerada com perda regulatória no sistema de uso exclusivo, tendo em vista que a medição de energia líquida está localizada no lado de alta do transformadores elevadores da usina e não no ponto de contratação no montante de uso do sistema de transmissão. Em 26 de agosto de 2010, por meio de ofício, a SRT ia sem informar a CCE que deveria ser considerada o valor de 1,3% da energia gerada ou da demanda consumida para fim de contabilização das perdas elétricas associadas ao HF e a Foz do Chapecó, a partir da data de entrada em operação da usina. Em 27 de agosto de 2010, a SCT encaminhou a FCE um ofício informando que seria licitada a transformação do novo par de 738 da SCF a Foz do Chapecó para acesso da distribuidora a EGE e que, por esse motivo, as instalações de conexão de uso da UHE a Foz do Chapecó, incluindo a subestação da usina, 232 linhas de 230, deveriam ser transferidas sem ônus para a rede básica. As instalações da SCF a Foz do Chapecó, com exceção das entradas de linha provenientes da UHE, seriam transferidas para a transmissora vencedora do leilão. E o circuito duplo, em 230, Foz do Chapecó a Xancherê, seria transferido para a eletroção e o circuito simples. 230, Foz do Chapecó a Guarito, seria transferido para a CEGT. Em 9 de dezembro de 2010, foi realizado o leilão de transmissão nº 8, cujo lote B foi constituído pela ampliação da subestação Foz do Chapecó 230-138 para acesso da RGE, com dois transformadores 230-138, de 50 MVA a cada. Em 15 de março de 2011, por meio de carta, a FCE argumenta que as linhas de transmissão de interesse exclusivo da UHE, Foz do Chapecó, tem característica de rede básica e solicita a ANEL a transferência imediata das linhas de transmissão para as respectivas concessionárias de transmissão e a finalização da contabilização da perda regulatória de 1,3% da energia gerada pela usina, conforme disposto no ofício 126 de 2010 da SRT. Em 16 de junho de 2011, foi celebrado o contrato de concessão de transmissão nº 2, de 2011, entre a ANEL e a RS Energia, cujo objeto é o lote B do leilão nº 8, constituído pela ampliação da SEF Foz do Chapecó 230, com dois transformadores de 50 MVA a cada e o novo PAD 138. Já em 29 de agosto de 2011, em atendimento à carta da FCE, a SCT encaminhou a ela o ofício 610, informando que as instalações de uso exclusivo da UHE, Foz do Chapecó, seriam classificadas como rede básica após a entrada em operação comercial da SE 230-138, Foz do Chapecó, onde haveria conexão da EGE e que deveriam ser transferidas as respectivas concessionárias de transmissão, conforme a resolução normativa 67-2004. Em 27 de setembro de 2012, por meio de carta, a FCE encaminhou a ANEL, proposta com adequação das instalações da UHE, Foz do Chapecó, seriam transferidas para a rede básica, bem como os investimentos associados e solicitou aprovação de ressarcimento de tal investimento à FCE e às transmissoras envolvidas. Em 27 de setembro de 2012, por meio de carta, a Eletrosul, então acionista controlador da RS Energia, informou a ANEL que aguardava definição da agência quanto ao fornecimento de presta sob salente para a operação e manutenção da LT, Foz do Chapecó, Xancherê. E em 27 de setembro de 2013, por meio de carta, a ANEL encaminhou a ANEL os termos da liberação provisória a partir de 21 de fevereiro de 2013, da ampliação da SE Foz do Chapecó a 230 com dois transformadores de 50 MV a cada. Em 28 de 2 de 13, por meio de carta, a FCE solicitou a ANEL que autorizasse o INS a aditar o custe número 23 com alteração do MUST de 832 MW para 850 MW, de forma a evitar o pagamento de tarifa de ultrapassagem. Em 12 de março de 13, em atendimento à carta da FCE, a SRT encaminhou a ela o ofício informando que as condições de acesso da UHE, Foz do Chapecó, não se alteraria até a transferência das instalações das concessionárias de transmissão. E a resolução autorizativa 4.018 de 13 anuiu a transferência da concessão da RS em energia mediante incorporação pela Eletro Sul, formalizada no primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 2 de 2011, assinada em 11 de 2013. Em 15 de abril de 2013, foi celebrada entre o INS e a FCE o segundo termo aditivo ao custe, número 23, que alterou o MUST da UHE, Foz do Chapecó, de 832 para 850 desde 1 de janeiro de 2013. Em 24 de maio de 2013, foi realizada uma reunião na SRT com a FCE para tratar da transferência de ativo da UHE para a rede base. Naquela oportunidade, a SRT informou que não existia previsão de ressarcimento das concessionárias de transmissão por obras de adequação nas instalações de uso exclusivo da usina para que essas possam ser transferidas à rede base. Informou também que a usina deveria adequar o sistema de supervisão e controle da subestação para que as linhas de transmissão 230, Foz do Chapecó-Xancherei e Foz do Chapecó-Guarita possam ser transferidas, tendo em vista que a empresa inicialmente implantou um sistema unificado e incompatível com a separação das linhas. Adicionalmente, a SRT informou que após a transferência das instalações à rede base, as eventuais adequações nas referidas instalações serão avaliadas no âmbito da consolidação de obras realizadas pelo MME. Em 19 de setembro de 2013, em atendimento à carta da FCE, a SRT e a SRG encaminharam o ofício informando que não existe previsão de ressarcimento das concessionárias transmissoras por obras de adequação nas instalações de uso exclusivo, para que essas possam ser transferidas da rede básica e que, em relação à possibilidade de reconhecimento desses investimentos, por meio da resolução 330, verifica-se que o pleito da FCE não encontra amparo na mesma. Em 10 de 12 de 13, por meio de carta, a CEGT informou a ANEL que aguardava a definição da agência contra o fornecimento pela FCE da peça sobre salento para operação e manutenção da linha Foz do Chapecó-Guarita. Em dezembro de 2013, foi realizada a reunião na SRT com a FCE, a Eletro Sul e a CEGT. Naquela oportunidade, as empresas informaram que a única pendência para a conclusão de transferência das instalações para a rede básica seria a definição por parte da ANEL sobre o quantitativo de equipamentos sobre os salentes que a FCE deveria disponibilizar a condicionar de transmissão. A SRT informou que poderia ter seguido o padrão encontrado nos editais leilões de transmissão recentes, segundo os quais a condicionar de transmissora vencedora do certame deve fornecer a responsável pela linha de transmissão seccionada, os equipamentos necessários para a suspensão de uma fase completa do modo de entrada de linha, composto por um polo de injuntor, um polo de chave seccionador, um transformador de potencial e um transformador de corrente e um para-raio. A SRT frisou, no entanto, que poderia ser acordada entre partes e solução diferente. Posteriormente, esse posicionamento foi oficializado para todas as empresas envolvidas. Em abril de 2014, por meio de carta, a FCE encaminhou a SME e solicitou a orientação desta superintendência para a continuidade e efetivação da transferência das instalações para as transmissoras, considerando que não houve consenso relativamente aos equipamentos sobre os salentes. Em maio de 2014, por meio dos ofícios 347, 348 e 349, a SME solicitou o posicionamento das transmissoras RS de energia, CEGT e EletroSul quanto interesse pela instalação do processo de mediação administrativa. Em junho de 2014, em 10 de junho e 12 de junho de 2014, por meio de cartas, a CE e a EletroSul informaram ter interesse na instalação do processo de mediação administrativa. E em setembro de 2014, por meio de memorando, a SME encaminhou a SRT e a SIG os documentos relativos à controvérsia entre a FCE e as empresas CE e EletroSul, uma vez que a geradora não demonstrou abertura para negociação, apresentando-se reticente em sua posição de não efetuar adequações sem ressarcimento, nem tampouco de transferir os subsalentes sem ônibus à transmissora. Em abril de 2015, a SRT e a SCT emitiram nota técnica número 38 de 15. Em maio de 2015, a FCE encaminhou, com opinião legal, abordando os pontos sobre a nota técnica. Além disso, em 11 de junho de 2015 e 13 de agosto de 2015, a FCE encaminhou cartas informando sobre a evidência em andamento para transferência das instalações de interesses restritos. Em 12 de 2015, esse processo foi retirado de pauta da 47ª Reunião Pública Ordinária da diretoria e da ANEL por solicitação, não solução. Em 16 de fevereiro de 2016, a superintendência SRT, SRM e SRG emitiram a nota técnica número 4, 16 em complementação à nota técnica número 38. Em março de 2016, a Procuradoria Geral emitiu o parecer número 150 sobre o assunto. E foram realizadas quatro reuniões envolvendo a minha assessoria, inclusive com a minha participação com o representante da FCE. Em sede de quadro e 16 por meio de cartas, sem número, a FCE se posicionou sobre o parecer da PGE. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelos doutores Rodolfo Colli da Cunha e Gustavo Sabler-Visque, ambos representantes da Companhia Paulista de Força e Luz. Informando que os senhores têm até 10 minutos para fazer a sustentação oral. Bom, boa tarde a todos. Vou tentar ser breve aqui, nós vamos dividir esse tempo, eu e o Gustavo, para tratar desse assunto. Como o doutor Jirosa colocou, é um assunto bem extenso, já vem sendo tratado pela agência ao longo dos últimos anos, desde 2010. Tentando colocar de forma mais elucidativa aqui esse processo, a usina de Fosso Chapecó foi leiloada em 2001 e, na época, havia uma previsão para que ela se conectasse com um circuito exclusivo em 500 KV, numa subestação de Itá. Como é que eu passo aqui? Ah, tá. Em 2002, logo depois da realização do leilão, o Comitê Coordenador do Planejamento e Expansão vislumbrou benefícios para o sistema interligado com a alteração da conexão da UHE. Esses benefícios com a alteração se resumiriam lá, em suma, na redução de obras de rede básica, na melhor distribuição de fluxo de energia de 230 na região e também numa solução estrutural para atendimento da região nordeste. Ou seja, a alteração na configuração da UHE Fosso Chapecó, ela veio para atender, inclusive, trazer um benefício para o sistema interligado nacional. Em 2003, então, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de Fosso Chapecó, em que se consolidou essa alteração na configuração. E Fosso Chapecó, então, passou a se conectar por um circuito duplo em Xancherê e um circuito único em Guarita. Essa conexão, então, ela deixou de ser uma conexão de uso exclusivo daquela usina. E o sistema, então, ele passaria a exercer uma função de rede básica. O doutor Julosa também já colocou, no relato que ele fez aqui, que devido a uma inviabilidade técnica para se realizar as medições de perdas dessas linhas exclusivas de Fosso Chapecó, uma vez que por ela já circulava um fluxo de energia, a ANEL, ONS e CCE, estabeleceram um algoritmo e um fator de perdas regulatórias para ser aplicado a Fosso Chapecó. Isso tudo foi consolidado na nota técnica 80, lá em 2010. E a nota técnica também, ela já trouxe a informação de que essas perdas seriam adotadas, elas seriam provisórias e aplicáveis até a conexão com a RGE. Se eu puder aplicar nesse hiperlink, por favor, só para trazer esse texto da nota técnica, ela traz lá que essa excepcionalização, já era previsto que seria um caráter excepcional, teria caráter provisório e até o atendimento da carga da RGE. Pode voltar, por favor. Bom, em 2013, então, quando a RGE se conectou ao sistema, aí, então, finalizou-se a contabilização das perdas regulatórias, e isso foi manifestado pela agência por meio do ofício 255 de 2012. Ele foi muito taxativo em dizer que essa modelagem, ela passaria a ser alterada a partir de 1 de 2013. Se puder colocar no hiperlink também. A gente traz aqui, o texto do ofício é um ofício muito simples, direto, sem qualquer tipo de possibilidade de uma interpretação dúbia, mas ele trata, é um comando à CCE, que é a operadora, que é quem faz as operações de mercado de curto prazo, e responsável pela modelagem desses ativos, é um comando explícito dizendo que, a partir do mundo 1, aquelas perdas deveriam ser, cessar a contabilização daquelas perdas para a Foz do Chapecó. Por favor, o próximo. Vou tentar ser mais rápido aqui. Então, a FCE, ela fez um grande esforço para que a transferência fosse realizada. Nunca foi interesse de Foz do Chapecó a permanência na operação, manutenção, e inclusive os riscos associados a essas linhas de transmissão. E a Foz do Chapecó, inclusive, operou esses circuitos sem recebimento de qualquer RAP. Vários pontos que estão colocados aqui, de forma bem resumida, o Dr. Jorosa já trouxe também, de forma mais exaustiva, ali nas ponderações iniciais. Mas a Foz do Chapecó, desde 2011, já estava solicitando, já veio solicitando junto à ANEL a transferência desses ativos para a rede básica, o que não foi acatado na ocasião. Em 2013, nós fizemos várias reuniões na ANEL e parte desse processo foi superado, restando a questão única e exclusivamente de sobressalentes na ocasião. E aqui a gente reforça o ponto de uma assimetria de interesses. A geradora é obrigada a realizar a transferência, do outro lado, a transmissora, ela pode, para evitar o recebimento, ela pode imputar algum ônus excessivo ao gerador. E esse era o grande ponto discutido, o que foi o motivador, inclusive, do pedido de mediação na época, mas, na época, a ANEL não se posicionou com relação à questão a esse impasse que estava sendo verificado com os agentes, e realmente esse processo não logrou êxito. E, na sequência, em 2015 e 2016, a Foz do Chapecó se viu impedida em negociar com um dos trechos da linha, que é a de Guarita, porque as notas técnicas trouxeram um entendimento diferente daquilo que vinha sendo tratado até então. Só um quadro resumo aqui. A Foz do Chapecó, aliás, a ANEL, ela se posicionou em momentos, e por ofícios e notas técnicas, ela se posicionou de uma forma dúbia. E, no momento, ela dizia que o trecho de Guarita seria transferido para a C3E, e, em outros momentos, para a Eletro-Sul. E essa posição dúbia da ANEL é que também impediu com que a Foz do Chapecó pudesse avançar com as negociações para a transferência de um dos trechos da linha. Então, eu vou pedir para o Gustavo aqui colocar alguns outros pontos. Bom, boa tarde já a todos. Eminente diretor-geral, ilustre diretor jurosa, relator do processo, demais membros da mesa. Eu acho que a nossa missão aqui é um tanto quanto complicada, dado o posicionamento das áreas técnicas e da própria Procuradoria, a quem eu devo aqui todo o respeito e vênia, mas para discordar do posicionamento, e, principalmente, com relação à questão da retroatividade. Pode passar o slide, por favor. Como já dito aqui, a Foz, desde o início, teve um tratamento de forma excepcional, dado o que se imaginava para que ela contribuísse para o sistema. Aí, a definição de perdas que não é usual para uma geradora. E insistimos aqui nessa questão do ofício 255, que ele, de fato, teve um comando válido, eficaz e claro para a CCE, para que ela cumprisse um comando da agência. Esse ofício não possui nenhum vício legal que possa maculá-lo, pelo contrário, foi cumprido de plano pela CCE. E o que nós aqui pedimos mais uma vez, vênia, para discordar da Procuradoria, é que, de fato, há, sim, uma nova interpretação dada a esse ofício, ou, pelo menos, uma mudança de critério jurídico. E por que isso? Porque é inequívoco que o ofício 255 trouxe consequências no mundo jurídico. Houve uma modulação, uma modelagem das perdas a partir do recebimento dele por parte da CCE, e isso se perpetuou e se perpetua no tempo até hoje. A CCE, que acho que não há dúvida aqui de que é um terceiro isento nessa relação, implementou o comando, alterou a modelagem das perdas e passando a local à rede básica. Então, agora, se estabelecer de forma retroativa que o critério a ser utilizado é outro e não mais a rede básica, trará, sim, efeitos pretéritos, e isso entendemos com a devida vênia novamente que mudará, sim, a interpretação e o critério adotado no passado. O ofício, o Rodolfo passou aqui a literalidade dele, não há nenhuma condicionante em relação a isso, portanto, aplicar uma nova interpretação ou um novo critério jurídico de forma retroativa implicaria, sim, numa ilegalidade, e aí eu queria chamar aqui o que o doutor Tiago disse quando estava sendo dito do caso da DIT, que muito embora haja um posicionamento da área técnica e da procuradoria, a diretoria tem a prerrogativa exclusiva de deliberar sobre esse tema e temos convicção de que adotará uma posição mais serena possível para o assunto. Não nos parece crível pressupor que a CCE, um terceiro, de novo, me desculpe a insistência, isento, pudesse pressupor que haveria uma condicionante no ofício cuja essa condição não estaria explícita. E gostaria também de chamar a atenção do seguinte, a mesma carta que foi enviada por Foz do Chapecó à ANEL também o foi para a CCE. Então, havia todas as informações a todos os agentes e o comando foi cumprido de uma maneira bastante clara. Eu queria também aqui aproveitar para dizer que não é o nosso entendimento de que tenha havido um erro, mas ainda que houvesse havido um erro, esse erro teria se caracterizado como um erro de direito, no cumprimento de um requisito legal. E se assim for, o STJ, já em sede de recursos repetitivos, decidiu que nas hipóteses de erro de direito, equívoco na valoração jurídica dos fatos, o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, não poderia ter efeitos do passado. Máximo em virtude do princípio é a proteção da confiança. Óbvio que aqui, como eu disse, é um lançamento tributário, é matéria tributária, mas que é de ordem pública, entendemos que se aplica igualmente aqui em direito administrativo. E insistindo mais uma vez de que haverá sim efeitos passados, a CCE será necessário que ela faça uma nova modelagem e aí entra até um outro ponto, no próximo slide, por favor, eu vou até pular aqui para dizer da inconsistência no estabelecimento do percentual, porque em se confirmando aqui a necessidade de mudança do critério de perdas, a pergunta que se coloca, pode apertar mais uma vez, por favor, qual seria esse percentual? Porque o percentual de 1,3% foi definido antes da conexão da RGE e agora com a conexão da RGE e tendo ali a energia passando pelas linhas de transmissões de fós, qual seria esse percentual? Haveria impacto? Isso teria que ser definido. Então, só para concluir, entendemos que principalmente a mudança do passado implicaria em ofensa à segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e direito adquirido e o mais, a gente já está há praticamente quatro anos disso e o impacto disso para a fós é absolutamente relevante, podendo chegar aí à quantia de mais de 70 milhões de reais, sem que ela pudesse no passado ter se protegido disso. Se tivesse sido identificado, que nós não entendemos... Pode concluir, por favor? Sim, desculpa. Que isso deveria ter sido corrigido no passado, que entendemos não ser o caso, porque isso não foi feito no menor tempo possível de forma que o gerador pudesse proteger. Então, o que a gente pede aqui é que a não aplicação das perdas retroativas e nem prospectivas... Pode passar ao próximo slide. Que em eventual nova interpretação que venha a ser estabelecida não pode ser aplicada de maneira retroativa, apenas a título de argumentação, se as notas técnicas e o ofício forem interpretados de maneira equivocada, deveriam propor uma nova metodologia de estudo para adoção de um novo percentual. E, por fim, há necessidade de definição por parte da agência com relação à LT Foz Guarita para que o processo de transferência possa se concretizar. Obrigado pela oportunidade. Procuradoria. A Procuradoria emitiu o parecer 150 de 2016. no qual analisou os aspectos jurídicos referentes à transferência das instalações de transmissão de uso exclusivo da usina Foz do Chapecó para concessionária de transmissão e incorporação à rede básica, devido ao acesso da distribuidora na subestação Foz do Chapecó. Primeiramente, a Procuradoria consignou que não basta o mero acesso da distribuidora para que tais ativos deixem de integrar a concessão de geração e passem a fazer parte da concessão de transmissão. É necessário que ocorra a efetiva transferência da geradora para a transmissora para que as instalações possam ser integradas à rede básica. Assim, considerando não ter ocorrido a efetiva transferência das instalações existentes para a transmissora, por consequência, as perdas regulatórias associadas às instalações também não poderiam ser transferidas à rede básica, devendo permanecer sobre a responsabilidade da usina Forza do Chapecó. E aqui, neste ponto, cabe registrar que há nos autos um documento da geradora informando o Anel de que a transferência das instalações para a transmissora ocorreria até a data de 31 de 10 de 2012, tendo solicitado a nova modelagem das perdas em radão da transferência. Então, por sua vez, a agência autorizou por meio do ofício que foi mencionado a alteração da modelagem das perdas, desde que fosse cumprida a condição da transferência dos ativos para a transmissora, o que me parece que até hoje não ocorreu. Então, ou seja, o ofício levou em consideração a informação da geradora que não foi efetivada. Então, portanto, não se trata de uma aplicação retroativa de critério de alocação de perdas ou de uma nova interpretação administrativa sobre a metodologia do cálculo, tampouco de revogação de ato administrativo decorrente de erro. O que se propõe é a aplicação prospectiva do critério de alocação da perda regulatória que deveria ter sido cobrada desde a entrada em operação da usina até a efetiva transferência das instalações para a transmissora. Então, a Procuradoria reitera o parecer 150 de 2016 opinando no sentido de que cabe à geradora arcar com as perdas elétricas associadas a essas instalações desde a entrada em operação comercial da usina até a efetiva transferência das instalações de interesse restrito para a transmissora. entre março de 2011 e dezembro de 2013 foram realizadas reuniões e trocados ofícios entre SRT FCE CEGT EletroSul com a intenção de que as instalações de transmissões de uso exclusivo da UHF de Chapecó fossem transferidas para essas duas. Em várias oportunidades as empresas foram informadas que as instalações de uso exclusivo da UHF de Chapecó seriam classificadas como instalações de rede básica apenas após a transferência para as condicionárias de transmissão. No entanto, não houve sucesso e as empresas solicitaram mediação administrativa junto à SMA em 2014. Novamente, não houve sucesso no âmbito da mediação administrativa e o assunto retornou à SRT para instrução de decisão da diretoria. As dificuldades apontadas pelas empresas para transferência e instalação da UHF de Chapecó para as condicionárias de transmissão são as seguintes. A adequação do sistema de supervisão e controle da subestação Foch de Chapecó que possibilita a transferência dessas instalações para as concessionárias de transmissão e a transferência de equipamentos sob o salento da FCE para as concessionárias de transmissão. Quanto ao item 1, a FCE alega que implantou um sistema unificado para a supervisão e controle da subestação e da usina Foch de Chapecó o que seria incompatível com a transferência das instalações de uso exclusivo para condicionário de transmissão. E a FCE entende que tem direito a ressarcimento pelos custos associados à adequação do sistema e possibilita a transferência. No entanto, conforme compreendem os dos fatos em 2009, foi ratificada a FCE que a subestação da FCE Foch de Chapecó deveria ser implantada de arranjo de barra dupla com quatro cheves tendo em visto o futuro atendimento à carga a partir dessa subestação. Não há razão, portanto, para que a FCE tenha implantado as instalações da subestação Foch de Chapecó e da usina do que possibilite a transferência das instalações de transmissão de uso exclusivo para condicionário de transmissão. Haja avisa que já tinha conhecimento da possibilidade de acesso da RGE àquela subestação. Corrobora esse atendimento ao fato da FCE ter solicitado em março de 11, quatro dias após a entrada em operação comercial da última unidade geradora da usina, a transferência imediata das instalações de uso exclusivo para condicionário de transmissão e a finalização da contabilização de perda dessas instalações. Após a transferência, quaisquer outras obras que forem necessárias as instalações transferidas serão avaliadas no âmbito da consolidação de obra do MME. Quanto ao item 2, as condicionárias de transmissão entendem que a FCE deve fornecer subsalente dos equipamentos de linhas e de subestações, pois alegam que os equipamentos são diferentes daqueles usados pelas empresas. Desde 2000, a resolução 433 e a resolução 67, 2004, e o decreto 5597, de 2005, estabeleceram quanto ao acesso à rede básica que as instalações de uso comum, que antes eram de uso exclusivo, serão transferidas ao concessionário de transmissão, que celebrou o contrato de conexão com o acessante. Não se trata de regramento novo, portanto, que a FCE deveria transferir as linhas de transmissão de uso exclusivo da UHE Foz Chapecó para a CE e para a Eletro Sul quando houver a conexão da distribuidora na subestação Foz Chapecó. A FCE, enquanto responsável pela operação e manutenção da subestação Foz Chapecó e das linhas 230 Foz Chapecó-Xancherê e Foz Chapecó-Guarita, promove a gestão dos ativos e a operação dos subsalentes conforme os riscos que está disposto a assumir no caso da falha de algum equipamento ou instalação. E sobre esse ponto, inicialmente, as áreas de regulação estavam encaminhando para que o subsalente fosse transferido a três constitucionários de transmissão no caso de acesso da EGE. Posteriormente, conforme solucionário o problema, essas áreas reavaliaram o encaminhamento no sentido de determinar a transferência sem ônibus para duas linhas das duas linhas de transmissão de interesse restrito da subestação para a concessão da Eletro Sul otorgada pelo contrato número 2-2011 para o qual deverá ser transferida a CE Foz Chapecó conforme preconiza o edital número 8-2010. É com essa constitucionária que a FCE deve ter contrato de conexão antes de instalação e transmissão CCT celebrada após a transferência da desinstalação. Assim, o número de constitucionários de transmissão envolvida é reduzido de 3 para 1. A constitucionária de transmissão que receber a instalação terá que operar e mantê-las em contrapartida e mantê-las em contrapartida. Irá receber um adicional de RAPI e, além disso, as empresas envolvidas deverão assinar os aditivos de contratuais de transmissão e o contrato de prestação de serviço de transmissão CPST, o CUSTE e o contrato de conexão CCT. A central de geração, por sua vez, após a transferência da instalação, deixará de ter custo com a operação e manutenção das instalações transferidas e irá reduzir as perdas de energia elétrica em razão de alteração do ponto de conexão da rede básica sem redução no preço e venda de energia. Tem-se, assim, um conjunto de incentivos associados à transferência de instalação e transmissão entre centrais de geração e constitucionário de transmissão que contribuem para livre acordo entre as partes. Além disso, serão definidas as responsabilidades com a assinatura dos contratos cuja qualidade de serviço passa a ser apurada pela INES conforme a resolução 270 de 2007. E, no presente caso, observe-se que parte desses incentivos dissiparam-se. A central de geração não está arcando com perda de energia elétrica nas duas linhas de transmissão conforme estabelecido na nota técnico número 80 de 1,3% da energia gerada na usina. A FCE e a CCE interpretaram o ofício de 610 de modo que a entrada em operação da Foz Chapecó 230-138 para acesso da distribuidora EGE era condição suficiente para que as instalações de interesse restrito da UHE Foz Chapecó fosse classificado como rede básica. Caso fosse classificado como instalação de rede básica, as perda não seriam de responsabilidade da usina conforme segue trecho desse ofício colacionado abaixo. E observe-se, no entanto, que a classificação das instalações como rede básica depende não apenas da entrada em operação comercial da subestação Foz Chapecó, mas também da transferência das instalações para concessionária de transmissão. Enquanto não houver as transferências das instalações para concessionária de transmissão e classificação dessas como rede básica, as perdas associadas serão de responsabilidade da UAHF Foz Chapecó. Em 28 de fevereiro de 13, por meio de carta, a UFCE solicitou, em virtude do andamento do processo de transferência das instalações de transmissão de interesse restrito para a rede básica, que a ANEL autorizasse a ONS a ditar o custe número 23, com alteração do MUS de 832 para 850 MW, de forma a evitar o pagamento de ultrapassagem. Em resposta, a ICRT encaminhou à UFCE ofício negando a solicitação e informando que as condições de acesso da UAHF Foz Chapecó não se alterariam até a transferência das instalações. E, dessa forma, fica claro que a empresa tinha conhecimento que não poderia ser alterado o ponto de medição uma vez que as condições de acesso às quais compreendem conexão e uso não se alteraram até a transferência das instalações. Portanto, enquanto não houver a transferência das instalações de interesse restrito às constitucionárias de transmissão, não será aditado o custe número 23 com alteração do MUS. E, nesse caso, a UFCE ainda hoje está sujeita ao pagamento da tarifa de ultrapassagem. Em relação ao sistema de medição e faturamento, a usina da usina o parecer de acesso RE 2.1 062 2009 da UHAF Foz Chapecó nas usinas Xancherê e Guarita estabeleceu o seguinte procedimento que o sistema de medição para o faturamento de energia ali deverão ser instalados nas fronteiras com a rede base que, no presente caso, corresponde aos modos de conexão 230S Xancherê destinado a LT ser circuito duplo dessa usina e o modo de conexão 230 da SE Guarita destinado à linha circuito 5 para essa usina e tais modos de conexão serão instalados de uso restrito da UHAF Foz Chapecó. Quanto à geração bruta, o sistema de medição e faturamento deverão ser instalados na saída de cada uma das quatro unidades geradoras. Apesar do parecer de acesso estabelecer que o procedimento de medição da Foz Chapecó não instalou-se a Foz Chapecó não instalou-se sistema de medição para o faturamento de acordo com esse regramento. Em vez disso, a empresa solicitou a ANEL que sepcionalizasse os requisitos de sistema de medição de faturamento da usina para que os medidores fossem instalados apenas na conexão da usina com a SE Foz Chapecó, tendo em vista que as instalações objeto da discussão passariam para a rede básica uma vez que o planejamento setorial já contemplava a conexão da RGE nessa subestação. Essa configuração excepcional dispensou medições de fronteira na rede básica de responsabilidade da Foz Chapecó. Diante dessa situação, a ANEL acatou a solicitação da FCE e determinou à CCE que contabilizasse as perdas elétricas associadas ao HR Foz Chapecó no montão de 1,3% da energia gerada ou da demanda consumida, conforme nota técnica nº 80. E essas perdas seriam de responsabilidade dessa empresa desde entrar na operação da usina até a efetiva transferência de instalação de interesse restrito para a constitucionária de transmissão. Apesar desse procedimento, a transferência da instalação não ocorreu e, além disso, as perdas não estão sendo pagas pela usina como disciplina ou regulamento. Atualmente, do ponto de vista do consumidor, todos os custos associados às instalações de transmissão de interesse restrito ao HR Foz Chapecó, inclusive os custos de operação e manutenção já estão remunerados pelo preço da venda de energia elétrica da usina. Após a transferência das instalações para a constitucionária de transmissão, será estabelecido um adicional de RAP para a operação e manutenção dessas instalações pela transmissora, sem que haja redução no preço de venda de energia da usina, conforme a legislação vigente. E, além disso, os custos associados à operação e manutenção das instalações da SE Foz Chapecó, as quais deveriam ter sido transferidas para a Eletro-Sul pela FCE, conforme preconiza o edital nº 8 de 2010, fazem parte da RAP ofertada pela Eletro-Sul nesse leilão de acordo com o item 1.1.2 do anexo 6B do edital colacionado abaixo. E, dessa forma, entendo que a RAP referente a esse contrato deve ser descontado o valor referente ao EM da instalação SE Foz Chapecó, pois as instalações não foram transferidas e, consequentemente, esses serviços ainda são de responsabilidade da UHE Foz Chapecó. para as quais esse gerador é remunerado. Propõe-se que o montante de RAP a ser descontado da Eletro-Sul seja calculado de forma concomitante com o cálculo do adicional de RAP e que fará jus da própria Eletro-Sul para operar e manter a linha de transmissão de interesse restrito em 230 KV que serão transferidas da FCE para essa transmissora. E, do ponto de vista jurídico, a FCE questiona as conclusões da Nota TEC 38 e apresenta a seguinte pergunta. Primeiro, poderia a NEL retroagir o critério de alocação das perdas tal como recomendada essa nota técnica e a requerente sustenta que não há qualquer fundamento para se cogitar da invalidação do ofício 255 da SRG sem o comando nele vinculado de transferência da alocação das perdas de instalações de transmissão em apreço a rede de base. Afinal, a comunicação nele realizada foi válida, eficaz e declara específico entendimento bem como de cumprimento. e aduz que a revogação de um ato administrativo gera efeito ex-nanc. De acordo com a interessada, caso a NEL optasse por estabelecer um novo critério de alocação de perda, tal revogação somente produzir efeito para o futuro. Eitera que a contabilização realizada pela CCA nesse presente momento ocorreu em sintonia com a legislação atual vigente. E eu acho que esse ponto a procuradeira muito bem destacou. Então, eu passo o item 70, assim sendo, não existe aplicação retroativa de critério novo ou de nova metodologia de cálculo, mas apenas e tão somente aplicação da cobrança de 1,3% da perda de energia que deveria ter sido cobrada desde a entrada na operação do HFO Chapecó até efetiva transferência das instalações referentes à SFO Chapecó e às duas linhas de transmissão associadas. Uma segunda pergunta, esse mesmo critério de alocação de perda pode ser aplicado retrospectivamente? Sobre essa questão, a PGE argumenta que não existe qualquer irregularidade de determinação contida na nota TEC 38 para que a CCE contabilize desde a entrada da operação de perdas elétricas associada ao HFO Chapecó no montante de 1,3% da energia gerada ou consumida até que seja informada pela ANEL a data em que ocorreu a efetiva transferência e incorporação das instalações de transmissão de interesse restrito ao contrato de concessão número 2 de 2011 e de acordo com o explicitado assina apenas com a efetiva transferência das instalações de interesse restrito do gerador à transmissora é que as instalações passarão a integrar na rede de base motivo pelo qual não existe qualquer irregularidade na determinação da ANEL e por fim outra pergunta pode a FCS ser compelida a instalar sob salende com requisito para transferência para a Eletro-Sul das instalações de transmissão associada ao HFO Chapecó e sobre essa questão a PGE argumentou que o decreto 5597 de 2005 estabelece que a parte de uso comum das instalações de transmissão acessada intenção 230 ou superior será doada da condicionária de transmissão que celebrou o contrato de conexão com o consumidor ou agente e será incorporado à rede básica e para a SRT a solução proposta tem como fundamento o disposto no artigo 7 do parágrafo 3º inciso I e D da resolução normativa 67 que trata dos sobressalentes em caso de seccionamento destinar-se ao atendimento do condicionário ou permissionário de distribuição conforme já respondido pela SRT e em sua última carta a FCA argumentou que há uma contradição no parecer 150 de 2016 que subsidia esse processo e o parecer que 556 de 2007 ambos da PGE e que de acordo com a FCA esse último parecer a PGE analisou os pedidos de consideração contra a resolução amulatória 497 entre os pontos de discordância recorrente alegaram que por se tratar de TUS e G de uma tarifa de transmissão a ANEL deveria ter utilizado o sinal localizacional enquanto da sua fixação em observância do artigo 3º inciso 18 a linha B da lei 9427 com redação dada pela lei 10.848 de 2004 entendo que o tema abordar no parecer 556 de 2007 não se confunde com o tema tratado no caso da FCA o agente busca utilizar esse raciocínio para justificar sua alegação que não seria necessária transferir a instalação da focha PECOL para a transmissora para que essa fosse considerada como rede de base no caso do parecer 556 de 2007 entendo que as circunstâncias de as DIT serem de titularidade da transmissora não transmudava a natureza desses ativos como instalação e distribuição e portanto sujeitas ao tratamento regulatório dispensado nas instalações de distribuição também entendo que esse raciocínio não afeta o parecer 150 já devidamente explorado anteriormente assim sendo de acordo do contexto do decreto 5597 de 2005 o acesso da distribuidora de instalação e transmissão de interesse restrito de um agente no caso de análise gerador faz com que essas se tornem de uso comum e a parte de uso comum das instalações e transmissão acessada na tensão 230 ou superior será doada com a transmissão que celebrou o contrato de conexão com o consumidor ou agente que será incorporada à rede básica portanto com o acesso da distribuidora dessa subestação que tem nível de tensão igual 230 essas instalações passaram a não ser caracterizadas mais como de uso de interesse exclusivo do gerador devendo essas instalações bem como as linhas de transmissão 230 KV passarem a ser vinculadas à rede básica do sistema interlegado nacional conforme consta da resolução normativa número 67 e o decreto 5597 2005 ao contrário do alegado pela interessada refere-se expressamente à necessidade de doação a condicionar de transmissão que celebrou o contrato de conexão com o consumidor ou agente para que a parte de uso comum das instalações de transmissão acessada na tensão 230 ou superior seja incorporada à rede básica assim sendo não basta um mero acesso da distribuidora para que esses motivos deixem de integrar a concessão da geração da Foz Chapecó e adentre imediatamente a concessão de transmissão pelo contrário é imperativo que ocorra a efetiva transferência da geradora para a transmissora para que essas instalações possam serem integradas à rede básica por último a FCE também destacou que em razão da nova configuração física a partir da conexão da EGE a aplicação do percentual de perda deveria ser revista considerando um novo estudo que permitisse avaliar um novo patamar de perda para a FCE sobre esse ponto concordo com a conexão que com a conexão de carga da EGE na ECE Foz Chapecó nos níveis de perda se alteraram e portanto faz-se necessário que as perdas de energia reflitam essa nova configuração do sistema elétrico em análise então passo ao dispositivo pelo exposto que considerando o que consta do processo em tela voto primeiro por determinar a transferência em até 90 dias das ELET 230 Foz Chapecó conforme preconiza o edital do leilão número 8 2010 determinar a ONS que apure em caminho a CCE no prazo de 30 dias as perdas de energia associada ao HR Chapecó conforme especificado no item 3 que determina que a CCE contabilize as perdas em até 30 dias após a apuração das perdas de energia pela ONS as quais deverão ser corrigidas mensalmente pelo IPCA considerando os valores de período apresentado a seguir no 3A 1 terço 1.3% da energia gerada ou consumida na OHE Foz Chapecó desde a data em que a Foz do Chapecó a energia deixou de pagar as perdas elétricas até a conexão da RGE B 1.3% da diferença entre a energia gerada ou consumida da OHE Foz Chapecó e a energia resultante da conexão da RGE na subestação Foz Chapecó desde a conexão da RGE até a publicação dessa decisão e C 1.3% da diferença entre a energia gerada ou consumida da OHE Foz Chapecó e a energia resultante da conexão da RGE da subestação Foz Chapecó a partir da publicação dessa decisão até a efetiva transferência e incorporação das instalações de transmissão de interesse restrito da usina pela Eletro-Sul no contrato de concessão número 2 de 2011 além disso determinar que ser descontada parte da RAP da Eletro-Sul do contrato de concessão número 2 de 2011 referente ao IEM da instalação da ECE Foz Chapecó enquanto as instalações de interesse restrito da UHE Foz Chapecó não for transferida da FCE a Eletro-Sul determinar ainda que o desconto a que se refere o item 4 seja calculado com o comitante com o comitante ao código adicional de RAP a que fará a JUSA a Eletro-Sul para operar e manter as linhas de transmissão de interesse restrito em 230 que serão transferidos da FCE para essa transmissora e por fim encaminhar esse processo a SFG para que com colaboração da SFE acompanhar o cumprimento das determinações é o voto em discussão é aqui eu acho que os pontos que foram abordados na sustentação oral estão bem abordados enfrentados aqui na no relatório no voto do doutor Juroso é só ressaltar que de fato é aquele ofício que foi encaminhado a CCE de alguma maneira ele foi um pouco infeliz porque ele gerou uma certa percepção que eu acho até que pelo relatório voto a análise o próprio parecer da procuradoria não tem esse caráter de uma definição com efeito retroativo mas ele gerou de fato uma certa perturbação porque a CCE interpretou de uma forma praticou a questão da locação das perdas daquela forma isso não foi corrigido no curso desse processo poderia a própria empresa ter identificado ou a própria anel para evitar que isso acontecesse porque é claro que não é desejável que agora a gente tenha que tomar uma decisão que signifique recontabilizar e alocar essas perdas isso não é desejável mas eu acho que o agente o CPFL com o conhecimento que tem com a competência que tem não deveria também ter ignorado o fato de que em não havendo a formalização da transferência da propriedade das instalações não completa o processo é claro que ela assumindo a função de transmissão é uma condição vamos dizer assim necessária mas não é suficiente tem que haver a formalização da transferência da migração para a condição de rede básica inclusive transferindo ao transmissor que vai perceber lá a RAP vai envolver a transferência da responsabilidade também pela operação de manutenção das instalações então certamente não é a primeira vez e essa questão também dessas doações tem de fato uma questão que precisa ser aperfeiçoada porque é difícil chegar a um acordo com essa questão do sobressalente com instalações que devem ser transferidas e tem também essa certa confusão entre transferir parte para CRGT e parte para EletroSul enfim eu acho que essa última encaminhamento doutor Jurosa de que as áreas de fiscalização também façam esse acompanhamento porque não depende também só do agente que está doando depende de quem vai receber então eu acho que em resumo devemos olhar para esse processo e ver o que podemos aperfeiçoar em processos futuros com características semelhantes a essa mas aqui no mérito eu também tenho o mesmo entendimento que foi encaminhado pelo relator então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretor decidiu por determinar a transferência em até 90 dias da LT 230KV Foz do Chapecó Xancherê e da LT 230KV Foz do Chapecó Guarita a Eletro Sul Centrais Eletro SA detentora do contrato de concessão 2 2011 anel cujo objeto consiste na SE Foz do Chapecó 1338KV e para o qual deverá ser transferido a SE o HE Foz do Chapecó conforme preconiza o edital do leilão número 8 2010 determinar a ONS que apure e encaminhe a CCE no prazo de 30 dias as perdas de energia associada ao HE Foz do Chapecó conforme especificado no item 3 e diz que o item 3 que determinar que a CCE contabilize as perdas em até 30 dias após a apuração das perdas de energia pelo ENS as quais deverão ser corrigidas mensalmente pela variação do IPCA considerando os valores e períodos apresentados a seguir quais sejam então a 1,3% da energia gerada ou consumida da OHE Foz do Chapecó desde a data em que a Foz do Chapecó e a energia SA deixou de pagar as perdas elétricas até a conexão da RGE também 1,3% da diferença entre a energia gerada ou consumida pela OHE Foz do Chapecó e a energia resultante da conexão da RGE na subestação Foz do Chapecó desde a conexão da RGE até a publicação dessa decisão e 3.C 1,3% da diferença entre energia gerada ou consumida pela OHE Foz do Chapecó e a energia resultante da conexão da RGE na subestação Foz do Chapecó a partir da publicação dessa decisão até efetiva transferência e incorporação das instalações de transmissão de interesse restrito da usina pela EletroSul e 4. Determinar que seja descontada parte da RAP da EletroSul no contrato de concessão 2,2011 anel referente ao OIM da instalação da ESE Foz do Chapecó enquanto a instalação de interesse restrito da UHE Foz do Chapecó não foram transferidas da Foz do Chapecó a EletroSul Determinar que o desconto a que se refere o item 4 anterior seja calculado concomitante ao cálculo do adicional de RAP a que fará a JUS a EletroSul para operar e manter a linha de transmissão de interesse restrito em 230 KV que serão transferidos para essa transmissora e por último encaminhar o processo a superintendências de fiscalização de serviços de geração e de serviços de eletricidade para que acompanhe o cumprimento dessas determinações bem então vamos nesse momento interromper a nossa reunião podemos retornar às 15 horas retornaremos às 15 horas um bom almoço a todos um bom almoço um bom almoço um bom almoço